Olá pessoal, estamos aqui já domingou. Nossa, que cedo. Domingou cedinho, né Rafa? Quer comer banana? Não é tia Pri não. Domingou, cedinho, estamos aqui. Fala oi. Olá. Já tomamos nosso cafezinho aqui, o Gu tá dormindo. E hoje é dia de dentista do Rafa, né Rafa? Eu vou lá com ele, né? O Gu ainda tá dormindo e o meu marido não pode segurar ele, né? Então, eu vou ter que ir junto, né? E é isso, gente. E é isso. O que o papai fez da cirurgia. E aí é isso, gente. Se der pra mostrar alguma coisa lá pra vocês aí eu mostro, tá? Mas não sei que o menino é igual eu, tem medo de dentista. Mas é só colocar a massinha, né Rafa? Sim. Mas aqui só fez, é só isso. É, né? Então é isso, pessoal. Até daqui a pouco. Esse aqui. Quem veio, você tá com a gente hoje? Fala oi, dona Vânia. Oi. Oi, Isa. Isa. Oi. Desculpa, não... Olha o que tá aqui. Fala oi, hein. Tá, vai ver na história de Domingo. Meus amores, final de domingo, né? Por aqui. Agora são oito e meia da noite. E vocês acham que a gente tá fazendo o quê? Gente, eu vou adiantar comida pra amanhã. Porque amanhã eu saio de casa por volta de nove horas. Porque o Gu tem um exame pra fazer aquele exame que ele tem que refazer. E aí eu vou direto pra escola. Aí pra não ficar aquela loucura, correria, correndo atrás de comida pra eu comer. Eu vou fazer uma comidinha, né? Pra levar amanhã. Ela vai fazer o arroz ali. Uma panela de arroz. Eu vou fazer uma carne moída, né? Vou fazer uma carne moída e vou fazer um purê. Pra eu e ele almoçar amanhã na rua. E é isso, né, gente? Hoje foi um dia assim... Eu fui lá em cima, fiz umas coisas. Minha mãe tava aqui, minha irmã tava aqui. Depois que elas foram embora, eu fui lá no ateliê. Fiz uns paninhos que eu preciso levar pra escola amanhã. Não finalizei. Faltam dois que tinham que desmanchar pra refazer a barrinha. Aí eu trouxe pra cá pra desmanchar, mas eu acabei que nem desmanchei. Fui dar banho no Gu, fui fazer as coisas e agora vim pra cozinha. Aí depois, quando eu estiver ali assistindo TV, eu desmancho, né? E qualquer coisa de manhã eu levanto cedo. E fácil, né? E é isso, né, gente? Por aqui. Fazer aqui essa carninha. Eu vou fazer logo com vocês. Gente, ó, arrozinho pronto. Beterraba, né? Aqui tem beterraba com cebola e coentro. Do jeito que a gente gosta. Aqui, ó, meu purezinho. Tá uma delícia, gente. Já experimentei, né? Ali, aqui ficou a carne moída. Né? E aqui meu feijãozinho. Esse feijão tava congelado, né? Eu descongelhei ele, coloquei um coentrinho aqui e tá uma delícia esse feijão. E vai ser essa nossa jantinha aqui, né? Vamos aproveitar e já vamos jantar. Vocês sabem, né? O marido tá operado. Aí eu vou montar um pratinho aqui pra ele. Pra vocês verem. Olha, gente, ficou assim. Eu tentei fazer assim, ó, como se fosse um escondidinho aqui, ó, sabe? Com a carne, ó. Vamos ver se ele vai gostar. O Rafa tá aqui, ó, colocando o nome nos lápis dele, né, Rafa? Que a gente comprou ontem. Que ele queria esses lápis... Ele queria o dourado e o prata, né? Mas aí a gente só achou esse daqui, ó, no armariz Fernando. E aí a gente comprou. E achamos também as canetas, dourado e prata. Ele tá colocando o nome, ó. Depois eu vou ajudar ele aqui. Agora eu vou levar. Eu vou peradinho. Muito obrigado, amor. Tá bom, né? Bacalão, hein? Eita, mulher. Vou fazer cirurgia todo dia. Lu, vamos comer, Gu? Quer comer, papai, amor? Olha o que a mamãe fez, ó. O papai. Obrigado, Vi. Você me cada vez me surpreende mais. E aí está bom. Está quente, né? Hum! Show! Obrigado, Vi. Olá, pessoal. Bom dia. Estamos aqui agora é sete e pouquinho. E já levantamos, né? O Gu já está ali, ó. Com o Lé. Um peguicinho. O Lé vai dar café pra ele. Eu trouxe ele do quarto. O Lé vai dar o café pra ele. E eu já estou arrumando lancheira. Vou arrumar minhas coisas também pra mim e do Gu, né? Pra levar. E arrumar a lancheira do Rafa, né? Já deixar pra ir pronta. Porque se não... Porque se não, ele o pai dele leva o que quer pra escola. Bom, o celular não quer ficar quieto. Eu vou fazer aqui um pãozinho pra me levar, pra mim tomar café. O Gu já está tomando café aqui. E ontem à noite eu acabei já deixando as marmitas prontas, né? Tanto a minha quanto a do Gu. Porque pra facilitar hoje, né? E... Já deixei pronta. Aí só vou arrumar na bolsa, né? E é isso. Daqui a pouco eu volto com vocês. Gente, ó. Aqui é o lanchinho do Rafa. Eu vou deixar na geladeira, né? Porque na hora de ir pra escola o Alex coloca na lancheira dele. Aí aqui tem o suquinho. Eu fiz um lanchinho igual o meu, que é o que eu vou tomar café. Pão, presunto e queijo. Que ele gosta desse pãozinho. E aqui do lado, essas bolachinhas de... Coberta com chocolate, sabe? E ele vai levar também essa maçã. Eu ia colocar o bolo, mas vou colocar a maçã. Que já tem isso daqui de doce, né? E é esse o lanche do Rafael. E aqui é o meu pãozinho. Eu não vou conseguir comer agora, mas eu vou levar, né? Vou colocar... Procurar um potinho pra colocar. Aqui é... Ui! Aqui é a marmitinha do Gu, né? Tava na geladeira. Tem mais feijão embaixo. Eu coloquei feijão, arroz. Depois eu resolvi colocar mais um pouquinho de feijão pra ficar molhadinho, né? Tem purê e tem carne moída. E a minha é a mesma coisa. Eu peguei o potinho do Rafa. Isso aqui eu coloquei, ó... É... Eu ia falar berinjela. É beterraba. E aqui embaixo, esse potinho é pequenininho. Mas é que eu como pouco, né? Vocês sabem. Ui! Deve tá tudo... Deve ter colado tudo. É, colou tudo. Mas é arroz, feijão... Ui! Colou tudo, olha. Carne moída e purê, né? Mas aí chega lá e eu ajeito, olha. E vai ser essa. Esse meu lanchinho é a marmitinha de hoje, né? Aí eu vou colocar um suco aqui também pro Gu. Um suco pra mim. Ó, garrafinha de água. Suco. E como o Gu tomo café agora cedo, eu vou levar esse iogurte pra ele tomar lá quando for umas 10 e meia, 11 horas, né? Até aguentar a hora do almoço. Bom, deixa eu pegar a colher. Colherzinha no arrozinho. Talher pra mim não precisa, porque lá na sala das mães tem. Então, não precisa. Vou levar essa colher que dá pra ele comer o danone. Depois eu lavo e ele comer a comida. É isso. Agora eu vou arrumar aqui. Eu vou levar a minha coisa... As coisas e a do Gu aqui, né? Vamos ver o que vai caber aqui. Que eu só tô com essa térmica. Preciso até comprar uma. E a do Rafa é na lancheira dele. Mas meu marido vai colocar na hora que ele for pra escola. Por conta das coisas geladas, né? Mas eu já deixo assim, arrumadinha aqui na geladeira. Já fica ali assim. Ó, o guinho. Eu deixo do lado pra não esquecer. Gente, já estamos indo. Rafa acordou e acabou vindo com a gente. Ele só vai deixar, né? A gente lá no laboratório. Lê tá aqui. Fala oi, né? Oi. Fala oi, Rafa. Fala oi, Gu. Oi. Então, pessoal. Já estamos indo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. O marginal. Aqui é marginal já, né? Marginal. Marginal, Marginal. Aqui é marginal. Aqui é marginal. Olha ali, ó. Aqui vai. O negócio é o trem. Olha lá o trem. O trem tá parado na estação. Olha o trem ali. Você viu, mãe? O trem, olha aqui. É. O trem tá parado na estação. O trem tá parado. Gu, você já andou de trem? Eu já. Já, Gu? Ah. Você gostou? Ah. Eu não gostei, né? Eu já andou de trem? Nunca, gente, o Alex nunca andou nem de metrô. Vocês acreditam nisso? Eu já andei. Gente, mamãe, na canção já tem de metrô e de... E de... Trem. E de trem. Aham. Trem. Então... Já... 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 Já tá aqui. Vamos fazer o exame, né, vovô? De novo. Vai fazer? Hum. Olha esse peixinho. Gente, olha aqui, Gu Olha aqui Olha aqui, amor Estamos indo lá pra escola Que saiu todo cheio de coisa no cabelo Bora, Gu Tá cansado? Tá? Tá com o cabelo bagunçado? Não cujo o cabelo Gente, nós estamos aqui No ponto de ônibus, né, Gu? Já há mais de uma hora, gente Não passa o nosso ônibus Vocês acreditam? Não é, Gu? Já vai dar uma hora O Gu entra na escola uma hora E não passa o nosso ônibus Tá cansado, né? Tá com fome Mas nós já vamos, já, né? Se Deus quiser Meus amor, já estou aqui, né? Na escola Tô comendo minha comidinha aqui, ó Trouxe uma armita, né? Como eu mostrei pra vocês E agora eu estou comendo Já corri, troquei o Gu Fiz tudo O Gu entrou atrasado Agora são Agora são duas e oito Tô aqui almoçando Tô sozinha aqui As meninas foram no mercado Eu não fui porque hoje eu trouxe tudo Trouxe comida Trouxe suco Trouxe água Trouxe tudo Então não saí Porque eu precisava comer E... Aí elas saíram Tô aqui sozinha Mas daqui a pouco elas chegam E é isso, né, gente? Que correria Chegou a mãezinha ali A avózinha Na verdade Ela é vó do... E aí... É isso, gente Alex voltou pra casa Colocou o Rafa na escola Tá me mandando mensagem, ó Gente, já estou em casa, né? Já tá bem tarde até Acabei que não gravei mais nada pra vocês Mas eu cheguei Fui tomar meu cafezinho da tarde Como todos os dias, né? E já tomei meu banho Tô aqui com as crianças, né? E é isso Amanhã eu vou gravar mais um pouquinho pra vocês Que eu não sei como que tá esse... O tamanho desse vídeo, né? E é isso, gente Hoje foi um dia daqueles, né, gente? Eu fiquei tão cansada Aquela hora que eu saí do laboratório com o Gu Eu tive que subir duas ladeiras enormes com ele E... Pra chegar no ponto de ônibus Depois a gente ficou uma hora lá no ponto de ônibus, né? Mas no final deu tudo certo Cheguei na escola Fiquei lá à tarde, né? Com as mães Eu nem saí hoje Só almocei Depois fiquei lá As mães chegaram E a gente ficou conversando E foi isso, né? Aí... Vocês vão piscar Já vai ser amanhã, né? Olá, meus amores Vocês piscaram E já é outro dia, né? Gente, temos baguncinha aqui, ó Pela casa toda Mas já estou aqui, ó Fazendo um franguinho, né? Agora vai dar nove horas da manhã Eu tô fazendo um coxinha de frango, né? Cozida Eu ia colocar legumes Batata Alguma coisa Mas não tenho E agora que eu não tenho Porque eu usei pra fazer o purê ontem, né? Ontem não Antes de ontem, né? E não tem Mas vai assim mesmo Vai ficar gostoso Isso que importa, né? E ainda estou de pijama As crianças estão dormindo Meu marido já saiu cedo, né? Que ele... Ele foi pra Valinhos Hoje de novo Aí já viu, né? Hoje vai ser aquela correria Já tô descongelando aqui também, ó Um maracujá Pra fazer um suquinho Natural, né? De maracujá É isso por aqui, gente Correria, né? Olha, eu deixo tudo aberto Os armários tudo abertos Ainda quero ir lá em cima Colocar umas roupas pra bater Pra deixar Pro meu marido estender Se bem que hoje Ele tem consulta, né? Ele vai chegar lá de Valinhos E ele vai pra consulta dele O retorno, né? Pós-cirúrgico Ele tá bem, né? Aí... Mas aí ele estende Depois Só pra adiantar mesmo, né? O serviço Bom, gente Meu frango já tá ali Agora eu vou guardar essa louça Guardar essas baguncinhas aqui Vou dar uma geral ali na mesa Né? Ali só Rapidinho Pra eu poder Acordar as crianças, né? Pra tomar café Que se não O Gu Se bem que hoje Minha van Deixa eu ver que horas Que sai minha van Ai, hoje, ó É 11h30 Hoje eu saio cedo de casa Então eu acho que o Gu Eu vou ter que dar almoço Pra ele na escola Porque ele vai tomar café É... Quase 10 horas Eu ainda tenho que dar banho No Gu, gente E aí Ele vai tomar café Quase 10 horas Então ele não vai conseguir comer Almoçar antes de sair, né? Então eu vou correr aqui Ai, que susto! Olha, gente Tomei um susto Bom dia Dá um beijo na mãe Ai, é isso Aí o Rafa Vai ficar com a minha sogra, né? Aqui na frente Até meu marido chegar Pra levar ele Se ele não chegar a tempo O amigo dele vai levar ele Pra gente Pra escola, né? E... É isso, gente Vou correr aqui Eu não vou filmar Porque eu ainda tô de pijama Mas depois eu mostro pra vocês Tudo armadinho Gente, por aqui Já passei um paninho aqui Já lavei a loucinha Que tinha ali Já tá ali secando, né? Aqui é o maracujá Que eu vou fazer o suco É... Ali meu franguinho Que tá fazendo Ali embaixo Eu coloquei uma batata doce Pra cozinhar Aqui também Já passei um paninho Aqui em tudo, né? Só mais ou menos Mesmo rapidinho E ajeitei ali Aqui também passei pano E coloquei a toalhinha Tirei as coisas Passei pano no chão Na casa toda Rapidinho aqui Agora são 9h49 É o Rafa ali Agora são 9h49 E o Gu acordou Eu vou ter que correr Né? Dar banho nele É... É, Gu? Hum... Meu Gu acordou, né, Gu? Vou correr Dar banho nele, gente E depois eu volto com vocês Gente, olha o Gu Tomadinho o banho, né, Gu? Tá lindo, né, meu píncipe? Só falta pôr o tênis A gente vai colocar o tênis, né? Deixa eu correr pra dar café pra ele E pro Rafa Gente, cafezinho das crianças pronto Vou dar pra eles, né? E vou correr Pra arrumar lancheira Arrumar marmita E eu ainda estou de pijama, gente Gente, deixa eu falar pra vocês No parque do Ibirapuera Correria da manhã Nem voltei mais gravar pra vocês, né? Estou aqui no Ibirapuera agora As meninas vieram treinar Eu tava almoçando, não vim E agora eu tô aqui E agora eu tô aqui E agora eu tô aqui Tá lindo Tá lindo Mas o Elio tá rindo de mim Não tô rindo Eu tô rindo do desenho Tá engraçado E você tá mais engraçado que o meu Não tá, não Tá sim, feio Pega, pinta Pinta, amor Pinta, amor Eu já vou aproveitar e fazer outra Pinta, Gu Vou pintar mais coisas Pega o verde Passa aqui, ó Na tinta verde Isso Agora pinta aí no papel Que lindo Vai ficar lindo, né, Gu Seu desenho Pinta agora Vai Pinta, Gu Pinta, Gu Pinta, Gu Ele tá todo seu Vai ser humano Vai ser humano Então, tá aí Coê do sol Coê do sol é O... O Nassar do sol é como? É algo É algo, né? Não, mas ele tem que vim Está aqui o céu. Dá aí a garrafa para ver. Agora já é. Não. Não tem. O céu vai ser amarelo. O meu céu vai ser de azul. O meu céu vai ser... De verde? Não. De verde. Não é engraçado. O meu céu vai ser uma obra de arte tão bonita. O meu céu vai ser uma obra de arte tão bonita. O meu céu vai ser uma obra de arte tão bonita. O meu céu vai ser uma obra de arte tão bonita. O meu céu vai ser uma obra de arte tão bonita.